Olá pessoas queridas do meu coração, e aí como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito, 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 muito bem e que façam essa simpatia com muita raiva, muito ódio, muito rancor porque sim, hoje temos uma simpatia infalível pra gente separar qualquer casal, casamento, amizade, qualquer coisa, certo? Então, eu vou fazer uma demonstração, porque vai muitos produtos e eu não vou voltar gastando essas coisas, mas eu vou mostrar direitinho como que faz, certo? Serve pra homem, pra mulher, pra lésbica, pra qualquer qualquer tipo, minha gente, entendeu? Não existe fase da lua não tem dia, façam, façam e façam com muita, muita raiva afinal vocês querem a separação de um casal, não é mesmo? Então, vamos lá Vocês vão precisar de vinagre um pote de vidro, tem que ser de vidro e com tampa limão limão óleo óleo e água lá, certo? aí, vamos para a simpatia então, vocês vão pegar um papel e vai escrever o nome aqui do seu gente, telefone caiu no chão, vocês acreditam? meu Deus não quebrou não, que sorte mas a coisa ficou feia, viu? vamos lá, peraí nossa, já derrubei esse telefone duas vezes sim, vocês vão precisar de um papel sem pauta e vão escrever o nome do seu amado de um lado e do outro o nome da fulana que está atormentando o seu relacionamento aqui, ó, o nome dele e atrás o nome dela certo? se você não tiver o nome escreva o apelido qualquer coisa entendeu? ai minha gente, fiquei nervosa agora que o telefone caiu sim, vou pedir uma coisa para vocês tem muita gente assistindo os vídeos dê aquele like aquele like maroto se inscreva no canal para vocês não perderem nada tem muita, muita coisa boa no canal certo? então vamos continuar é, ai você vai pegar vai colocar esse vai abrir o potezinho e vai colocar aqui dentro o nome dele virado para cima certo? o nome do seu amor virado para cima ai você vai colocar o limão vai espremer o limão aqui vai colocar o óleo pão e vai colocar o vinagre aqui vai colocar o vinagre e depois vai colocar a água certo? ó, já está aqui quando você fizer isso você vai ver que que vai ter uma separação de fases porque a água não se mistura com óleo então você vai ver que daí já vai começar tipo os dois já vão começar tipo a ficar meio azedo um com o outro e você vai pegar e você vai pegar isso aqui e vai balançar vai ficar balançando assim e vai dizer assim como a água separa do óleo vocês dois vão separar do mesmo jeito que o limão é azedo esse relacionamento vai azedar e vai balançando vai dizer vocês não vão mais ficar junto o relacionamento de vocês vai se tornar um nojo um nojo e você vai balançando aí o que você vai fazer você vai botar de cabeça pra baixo e você vai ver a separação de fases nisso você vai guardar três dias fora da sua casa certo não pode ser dentro de casa pode ser no quintal é na parte onde lava a roupa mas não pode ser dentro da sua casa certo e todo dia você vai lá e mexe e diz assim como o limão é azedo esse relacionamento vai azedar assim como é o óleo separa da água vocês dois vão separar vai dizer o nome dele e vai dizer o nome dela vai dizer vocês dois não vão ficar mais juntos e todo dia durante os três dias três dias viu vocês vão pegar e vão chegar lá e vão balançar e dizer essas coisas e sempre botando de cabeça pra baixo pra cabeça deles ficarem mesmo bem confusa certo depois que passar os três dias vocês vão pegar e jogar isso em uma vala em um esgoto em um lugar bem sujo se você não tiver isso por perto sabe o que você faz joga no vaso sanitário o melhor lugar pra você jogar coisa pra separar casal joga no vaso sanitário que super funciona certo minha gente façam com ódio com raiva com muita raiva coloquem toda sua raiva na simpatia porque como você quer mesmo acabar com isso não quer ver mais esse casal junto por algum motivo porque ela pegou ele de você ou porque você quer ele pra você e quer separar um casamento então faça com bem raiva com ódio porque assim você vai conseguir alcançar o que você tanto deseja certo e como eu disse pra vocês não tem dia não tem hora não precisa acender vela não acendam vela pra separação não precisa acender vela só se você for pedir alguma entidade específica não tem entidade pra vocês pedirem aqui é só isso minha gente os ingredientes já são muito como eu posso dizer fortes e que dá muito muito nojo e como tem o nome dos dois vai a consequência é que eles separem e vão separar rapidinho essa simpatia ela funciona muito muito rápido façam com fé porque é muito importante também o relacionamento vai sentir muito nojo os dois não vão conseguir olhar um pra cara do outro e vai ser assim então se gostou dá aquele like minha gente é muito importante dê aquele like se inscreva no canal se inscrevam no canal tem simpatias muito fáceis pra vocês certo se inscreva compartilhe e muito 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 axé pra vocês é o que eu desejo tchau 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 tchau